Música Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago para vocês mais novidades sobre a atualização do MCP Bom galera, não sei se vocês sabem, mas no dia 24 e 25 de setembro vai acontecer o maior evento de Minecraft do mundo Chamado Minecon, ok? Nesse evento eu costumo dizer todas as novidades que vem tanto para o Minecraft PC como o Minecraft Pocket Edition E nesse mesmo evento está programado galera, para os próprios desenvolvedores do MCP Dizer um pouco mais sobre os addons e também plugins que virão para o Minecraft Pocket Edition 0.16.0 Quase ninguém falou aí sobre o plugin, mas ele é algo muito importante para o funcionamento correto dos mods Dentro do próprio MCP, beleza? Bom galera, eu estava dando uma olhada aqui no site da Mojan e eu vi que saiu uma nota hoje Sobre a atualização que virá em breve Ainda não sabemos se é para 0.16.0 ou se é aí uma 0.15.9, ok? Mas o que diz aqui na nota é que nessa atualização vai vir uma skin pack em comemoração à Minecon E virão duas skins muito legais Do Steve e da Alex, ok? E nessas skins galera, vão ter capas Isso mesmo, capas do Enderman Então é algo muito fera mesmo galera E para vocês que quiserem estar acompanhando a Minecon ao vivo galera Aqui na descrição do vídeo eu vou estar liberando o link para a live Que vai rolar desde o dia 24 de setembro até o dia 25 Esse link é do próprio canal do Youtube da Mojang Vai ser uma live onde vão comentar tudo de novo o que vai vir Tanto para o Minecraft PC quanto ao MCP Então fiquem super ligados porque vai rolar muita novidade mesmo, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram já sabe, deixa aqui likezão maroto Compartilha e comenta porque é muito importante E caso vocês não sejam inscritos no canal Se inscrevam para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscrevam para ficar por dentro de todas as novidades, ok? No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui!